Oi gente, aqui quem fala é a Bel e o Diogo e aqui é o casal Magalhães em mais uma aventura. A vida é muito curta, então decidimos aproveitá-la ao máximo. Como? Uma aventura por semana. Bem-vindos a mais uma aventura. E a aventura dessa semana foi a ilha Antílope. O Juninho, a mãe e o Dadá, mãe e o Dadá são meus pais, foram com a gente também nessa aventura e foi muito legal. Tem esse nome porque lá tem muitos Antílopes. Então lá na ilha a gente pode encontrar alguns animais como o Antílope, que é esse animal aqui, e também o Bizão. E foi mais ou menos 51 minutos que a gente levou a duração pra chegar nessa ilha. Daqui do Salt Lake. É, daqui do Salt Lake, da nossa casa, né? Tem paisagens bem bonitas e você também pode tomar banho de praia, né? Na praia, que se chama lá. Porque o Lago Salgado realmente é salgado, é de água salgada. Mas não é muito agradável, então quando eu cheguei lá eu desisti de entrar na água. Então esse local é um local muito bonito pra ver os animais. Mas também tem muitos paisagens legais, né? Que a gente pode tirar fotos, fazer uns vídeos, que você vai ver com a gente nesse vídeo. Vamos lá! Estamos indo em mais uma aventura e hoje nós vamos para a ilha Antílope. Eu não sei se é assim que fala, mas é assim que a gente fala. Os meus pais vão acompanhar a gente nessa aventura. E o meu irmão. A gente vai aqui na live dele, siga ele porque ele sempre faz live em todos os lugares que ele vai. Pessoal ali, não sei se tá tirando foto, só tá fazendo foto pro Horizonte. Não, eu ia perguntar. E aqui estamos. Eu prendi meu cabelo, mas já vou soltar porque eu tô com frio. Tem muito mosquito aqui. A gente passou repelente, ainda bem que a gente lembrou, porque tem muito bicho. Tchau, tchau. 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 O melhor é que eu gosto mais do jeito Gosto dos dois É, aqui é legal Tem menos luz que Tem menos luz que Tem menos luz que E pra aventura de semana que vem A gente ainda não sabe o que vai fazer Deixa aí nos comentários O que você quer que a gente faça Algo possível Não muito caro A gente não vai pular do paraquedas Agora não Já já E é isso, deixa aí O seu comentário Curte esse vídeo E não se esquece de se inscrever no canal Semana que vem a gente volta com mais vídeo Sobre a nossa aventura Então Fica ligado aí E nos segue nas redes sociais, né? Porque a gente posta lá tudo em tempo real Tchau, tchau 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 Tchau